Nós estamos tendo outras ocorrências envolvendo furto à residência. Já redobramos o policiamento, já no período noturno, já tem suspeitas dessas pessoas, só uma quadrilha especializada em furto à residência. Peço a colaboração da população, se tiver informações de suspeitos, veículos que não conhece aqui no município, está entrando em contato com a Polícia Militar, que vai estar ajudando a Polícia Militar a fazer abordagem nessas pessoas suspeitas e nesses veículos. Peço para a população que, ao sair de casa, verifique pessoas próximas às suas residências, veículos estranhos parados no local, pessoas estranhas, entre em contato com a Polícia Militar e passe maiores informações para a gente, as vestimentas dessas pessoas, roupas, bonés, cores de roupas, cores de camiseta, de calça, cores de veículo, possivelmente até placa de veículo, se conseguir anotar e passar para a gente, a gente agradece. A gente já tem um veículo, mais ou menos, suspeito que nós estamos fazendo levantamento, mas a população é de grande valia, está ajudando a Polícia Militar também, a gente agradece. E esses casos de furto são mais de uma pessoa que estão envolvida? Possivelmente sim, porque eles estão entrando nas residências e procurando produtos eletrodomésticos, televisões, caixas de som, foram esses produtos que foram levados das residências.